Estamos de volta, como é que... Ah sim, o Popó está dizendo aqui que a imprensa argentina já começa a falar de nomes procurados pelo Cruzeiro, o volante Santiago Longo, do Belgrano, teria sido procurado, ainda não há negociação em andamento, aquele primeiro contato e tal. O Corinthians seria outro clube interessado, o volante do Belgrano, e temos inclusive aí na tela alguns números do volante, 25 anos de idade, de marcação, Belgrano, volantão, marcação, bom na saída de jogo, em 2023, 44 jogos, nenhum gol, e também nenhuma assistência, ou seja, é para destruir, é um de chácara, 83% de passes certos e 3,3 desarmes para o jogo. Ou seja, você acha que pode virar, Thiago, você que é um homem do mercado? Poder pode, né, HG? Até porque tem que entender o que o Cruzeiro conseguiria fazer em relação a pagamento para a contratação do atleta. Mas o Belgrano não é dos times mais fortes, financeiramente falando, da Argentina. Então, é possível... O Cruzeiro quer o Corinthians, também quer, hein? O Belgrano está bem no campeonato argentino. Mas eu acho que financeiramente é mais fácil o Cruzeiro chegar lá e tirar. 16 milhões de reais para contar com ele. Um investimento alto, né? Acho muito difícil o Cruzeiro desembolsar uma grana dessa em um cara que não vai resolver o problema do time. Até porque 16 milhões de reais, mete 15 no Bruno Rodrigues, né, gente? Santiago Longo, assim, eu não conheço. Santiago Andrés Longo. É bom? Sei que é o nosso... Então, eu assisto bem o futebol argentino. Ele é argentino mesmo. É, eu assisto bem o futebol argentino. E de verdade, eu não lembro, assim, de observar o Santiago... Se o Elton não conhece, eu não trago. Do Santiago. Eu não vou trazer. Por 16 milhões ainda. 16 milhões? Ah, doido. Tô brincando. Só explicar. Desculpa, eu não acompanhei nenhuma partida dele que ele tenha sido o grande destaque do jogo. Que tenha atraído minha atenção vendo os jogos do campeonato argentino. Então, de verdade, eu vou esperar e pesquisar mais, assistir com mais tranquilidade os jogos para tentar ver o que pode acrescentar ao Cruzeiro. Aqui, ó. Chegou aqui agora, ó. Presta atenção. Rodrigo Genta. Acabou de mandar aqui, ó. Everton. Longo é uma espécie de El Perro Romero. Ah, é? O Genta que mandou. Eu gosto, hein? Se for, não traga então, Longo. Não, se for, traga. O Cruzeiro precisa de um jogador com essas características, né? Até porque sofreu com isso durante a temporada, né? Trouxe alguns volantes, mas aqui, aqueles volantes que saem mais para o jogo. Não são de destruição de jogada, né? Por exemplo, o Jussa era um cara que fazia isso, machucou. E curiosamente, né, o Cruzeiro, assim, não... Por mais que tenha contra Richard, depois que perdeu. Pelo scout dele, eu também não conheço o jogador, não assisti partida do Belgrano. Mas pelo scout dele, ao que tudo indica, ele é um jogador bem defensivo mesmo. Me chamou a atenção esse número de desarmes, que é alto. 3,3 por partida é um bom número. E ele faz poucas faltas. Eu estava vendo no scout dele, ele tem 0,9 faltas por jogo. Que lá, que deixa o jogo correr, irmão. Olha aqui, olha a mensagem de uma pessoa que vocês conhecem bem, que acabou de chegar aqui e está vendo a gente. Tiago Valor. Não. E do Panze. Excelente comentário. Everton, em terra de Jussa, logo é Toni Kroos. Não, nessa comparação pode até ser, mas o negócio é o custo-benefício, né? 16 milhões é uma grana boa. Cruzeiro não tem um orçamento tão grande, assim, também para transferências. Então, gastar 16 num volante, num camisa 5 típico, acho um pouco complicado. O senhor. O senhor. O senhor. O senhor, tem que parar com isso. Olha o Vinícius Grisse. Fala, manda o dólar calar a boca, gastou 16 no Wesley. Que ignorância do Grisse, pô. Não, Grisse, que isso, Grisse. Mas o Wesley é atacante, é mais normal você gastar valores altos em atacante, né? Nossa, que aula que você deu para o Grisse, hein? 16 milhões para um atacante está dentro do mercado. 16 milhões para um camisa 5 é muita grana. Tem que ser o melhor camisa 5 no campeonato. Sabe o que o HG está falando? O HG está comparando com o Jussa, um jogador que ele nunca viu jogar. E eu não, falando que é muito melhor. Eu não, pô. Foi do Panze, pô. O Panze está comparando com o Jussa, um jogador que ele não viu jogar. Porque ele não sabe quem é. Ele não sabe quem é. Então, tem que esperar, cara. Acho que a gente tem que ser muito... Rodrigo Fuscaldi. Todo mundo olha. Aqui é o Fusca. A quinta série, ela grita dentro de mim quando o Fuscaldi manda para mim. Que isso, cara? Ô, Fuscaldi, eu prefiro o longo. Aqui está a série grita dentro de mim, gente. Eu prefiro o longo. O Fuscaldi falou que prefere o longo em detrimento a todos os outros. Ou o longo em detrimento a todos os outros. Então, ele conhece. Você conhece, Luiz? Não, nunca vi jogar. Você já viu? Não, nunca vi jogar. Para, né, velho? Vou fazer o negócio certo. Prefiro ficar com o Matheus Jussa aí, ó. Prefiro o Matheus Jussa. Muito bom. Olha, Vitor. Mas até ressaltando aqui uma apuração do João Vitor Marques, né? Do No Ataque. Ontem ele começou com... Bom, bom. Subeditor nosso. Comentarista de comentário, velho. Tá difícil. Tá muito difícil. Deixa o Luiz falar, velho. Convido em tudo o que eu falo. Cara, deixa o Luiz falar. Convido em tudo o que eu falo. Eu só elogiei o cara que ele falou. Tem um atrito nos batidões, porra? O Piscuila ainda não deu conta de enquadrar ele porque ele não falou no programa, velho. Convido o cara para ele falar. Você já não deu conta do Androvaes. Aí o Elton gasta o tempo no comentário do Conjurado. Ele não foi chamando do Conjurado. Ele bateu em você e em mim e no popó. E ainda meteu Piscuila no esquema. Pode falar. O João Vitor ontem conversou com o presidente do Belgrado, né? Ele do Belgrado, desculpa. Ele falou que ainda não chegou proposta, não teve nada. É mera especulação, né? Até porque, igual você disse, é um time mais modesto, né? Então, assim, se chegasse algo interessante, né? Eu acredito que ele não faria um jogo duro para a liberdade. Ele está esperando a proposta, né? Mas que não houve nada ainda, é só especulação. Mas, assim, deixando claro que ainda pode chegar, né? Não houve nesse momento. O Valu, agora sim, o Valu, aí a mensagem merece respeito, né? Não que o do Fuscalde, do Panze e do Gris não merecessem, né? Mas, assim, pode trazer, mas tem que ser por um preço melhor. Não dá para o Longo fazer jogo duro. Não, o Valu escreveu, pô. Olha o Guilherme, se não é, olha aqui. Você sabe que ele é um caminho, assim, porque o Longo, ele entra duro nas jogadas. É, exatamente, velho. Então, é o seguinte, presta atenção. Elton Ovai, restabelecendo o controle, porque o Ale Oliveira não está entre nós. Então, para o Valu, e não é decreto, não é da merda. Só porque hoje é sexta. Olha para a nossa câmera da verdade ali e responde o seguinte, nós estamos falando de longo, de curto, nós estamos falando de tudo. Olha o Cruzeiro que tem treinador ainda não, irmão, e aí? Então, mas a gente também comentou sobre isso ali fora. Tem alguns jogadores que são as oportunidades de mercado que você mesmo, sem ter o treinador definido, o diretor de futebol, a gestão de futebol, consegue pegar e ir lá e falar assim, não, eu vou aproveitar isso aqui, porque para grande parte dos treinadores esse cara vai servir, porque a nossa análise, ela pressupõe que isso aqui vai ajudar bastante a equipe. Então, quando é oportunidade de mercado, por exemplo, se o Atlético hoje ficasse sem treinador, e o Scarpa é uma possibilidade, todo treinador vai pegar e se adaptar àquilo ali, porque é uma oportunidade de mercado. Mas não é o caso do Santiago Longo. Eu ia falar só Longo, eu não vou entrar nesse caso. Santiago Andréas Longo, né? Então, o jogador argentino. Eu acredito que nesse caso, é um caso que pode esperar, porque um jogador que só se tiver um analista de desempenho, um analista de números de atletas, tem assim, extremamente confiança na gestão do Cruzeiro, e que a gestão do Cruzeiro não demonstrou isso ao longo do ano de 2023. Até pelo valor envolvido. Porque errou bastante, errou muito. Então, nesse caso, eu acho que vai esperar essa definição. E que pode ser um treinador argentino. Pode ser um treinador que conheça muito bem o Santiago Longo. Você está dizendo que o Longo pode ser uma indicação de Milito ou Gago? Ou Gago. Pode, pode sim. Se nesse trabalho, nessa conversa que está existindo do Cruzeiro com esses jogadores, com o Gabriel Milito, com o Gago, com o Fernando Gago, isso já pode estar gerando algumas conversas. Lembrando que, na lista do Cruzeiro, foi para a chegada do Pepa, já existia o nome do Milito. Os dois nomes ventilados para a técnica são dois ex-defensores. Isso, e o Gago não estava nessa lista, tá, gente? O Gago não estava na lista que tinha o nome do Pepa, mas o Milito estava. É mais um caso que eu pediria desculpas e chamaria o Pepa de volta. Cara, não tem problema. O Pepa está lá no Qatar ganhando um vídeo de dinheiro. Não, não, pera aí. O Pepa está lá no Qatar ganhando um vídeo de dinheiro. Já deu também. Isso que você está falando é muito sério. Ô, Guto, eu vou pedir para que você feche no Thiago e o Dissin, mas, assim, deixar a cara dele na tela, porque isso que ele falou é muito grave. Pois não. O Caleiro estava entalado aqui para falar. Eu, em vez de ficar buscando treinadores que estão começando a carreira, treinadores que quase ninguém conhece, eu pediria desculpas e chamaria o Pepa. Ligaria para ele. Pepa, volta. Está empregado, irmão. Volta para mim. O Pepa está empregado. O Pepa é um treinador jovem que está começando a carreira também. Sabe o que você já conhece? Não, mas ele está lá no Qatar ganhando um vídeo. A gente já conhece, ele já conhece o elenco. O problema do Pepa era a questão de não trabalhar com a base. Inclusive, eu queria que ele trabalhasse mais com a base. E esse foi o problema dele. Tem outro detalhe. Os atritos internos também, né? Do Pepa com alguns jogadores ali. O ricão deles, né? O Alisson também saiu. O Alisson. O Alisson mesmo. Ele foi embora. Mas o Alisson teve problema também com o Pesolano, né? Sim, sim. Então, Pesolano e Pepa com Alisson. Ele teve aquele atrito direto que o Pepa falou que ele treinava mal, mas jogava bem, né? Então, assim, houve aquele desgaste interno. Às vezes, os outros jogadores poderiam também ficar com um certo receio, né? De ter esse atrito futuro com o Pepa também. O Popó sempre disse aqui na redação e nos nossos almoços aqui que o Gago é um sonho do Ronaldo. Do Ronaldo. Mas o Ronaldo é o dono, né? Eu quero realizar o sonho. Sonho do Ronaldo é sonho de prazer. Não se pedir benção pra ninguém, né? Não se pedir benção pra ninguém. E ele só não trouxe antes porque o Gago estava empregado, então o que dificultava a operação. Agora dá pra trazer. E eu, ó, eu vou dizer uma coisa pra vocês, hein? Mesmo não tendo uma longa carreira e etc e tal, como jogador foi muito bom jogador, eu acho que vale. Entre Milito e Gago eu traria o Gago. Eu também. Entre os dois eu ia de Gago. É, eu acho dois bons nomes, mas são treinadores que estão no mesmo perfil ali, de certa forma, de serem apostas porque não trabalharam ainda no Brasil, tem toda aquela questão de adaptação. Estão começando a carreira, né, dono? É, início de carreira também, mas assim, eu acho dois bons nomes. São treinadores promissores na Argentina, pelo que tem no mercado aí, eu acho que o Cruzeiro se contratar qualquer um dos dois vai estar bem servido. Pelo menos vai ser uma aposta muito válida, assim, pra iniciar o ano, ter a possibilidade de ter o Campeonato Mineiro pela frente, que a gente sabe que é bom pro treinador que tá chegando, né, ter esses jogos que em tese são mais fáceis, mais tranquilos, vai entrosando o time. Então, são duas boas opções, mas o cenário ideal, maravilhoso pro Cruzeiro, seria, de repente, convencer o Voivoda lá no Fortaleza, né? Mas aí já é muito mais difícil, né? Não consigo nem imaginar essa negociação acontecendo muito nesse momento, mas se o Voivoda não quiser ficar lá, por que não, né? O não você já tem, é uma famosa história, né? Aquilo que eu falei, eu não duvido que uma das propostas que o Voivoda tenha seja do Cruzeiro. Acho que o Cruzeiro tentou. Mas é porque o Voivoda hoje tem a condição de pedir um salário muito alto pra times grandes, né, do futebol brasileiro. Valorizou muito a marca. É, o Cruzeiro, o teto salarial do Cruzeiro, acho que tá abaixo do que o Voivoda pediria pra um clube grande hoje. Então, não sei se o Cruzeiro conseguiria, mas também é o caso de fazer qualquer esforço financeiro aí, qualquer loucura pra tentar, né? Só pra lembrar, a carreira dos dois como treinador, elas são bem parecidas, né? Sim, só do Milito ser mais rodado, né? É, o Milito trabalhou dois anos no Estudiantes, eu tô colocando assim, os times que ele teve uma projeção maior, dois anos no Estudiantes e três temporadas à frente do Argentino Júnior. Com o Argentino Júnior ele chegou a levar a equipe pra Libertadores. É, boa temporada. E o Gago são três temporadas no Racing. É claro, o Racing tem uma projeção muito maior dentro da Argentina que essas duas equipes que eu citei anteriormente. O Estudiantes tem uma história gigantesca, mas o Racing está no top cinco das equipes argentinas. E o Gago, apesar de ter sido um volante durante a carreira, ele gosta de fazer o time jogar, o cara que faz um estilo de jogo propositivo. Ele é um volante bom de bola, ele é um bom de bola pra caramba. Sabe uma coisa aqui, uma coisa que me anima? Eu falei que tô otimista com os números pro ano que vem, falei, ele tava no meu canal, você já tá inscrito, tá no meu canal, Diogo? Eu? Tá legal, vai lá, passa lá. Eu acho que tô, pô, tem até sininho, caramba. Sabe o que me anima? Sabe, Luiz? É que pelo menos o Cruzeiro não vai repetir a bobagem do ano passado de virar o ano com o treinador que não queria ficar. Já tá resolvendo, já tá entrevistando treinadores pra resolver agora, pra já virar pré-temporada com o treinador novo, recomeçar e etc. Porque senão, irmão, se vira o ano com o treinador, imagina. Você perde três, quatro meses ali no início do ano sem o Cruzeiro perder. Luiz, obrigado, Luiz, pela sua vinda aqui. Volte sempre. Obrigado, Elton, vai essa grande bandeira. Alexandre Dolabande e também meu Murilo, meu zagueirão que hoje está lá. Ah, não, você é contra nós, né? Eu sou contra você. Eu sou as torres gêmeas. Na verdade, eu e o Valú, a zaga do Lélio Gustavo. Contra nós, meu Deus. Aliás, o Valú mandou uma mensagem aqui falando que o Racing, ele não considera grande. E outra coisa, o Valú falou aqui, meu filho. Valú não falar isso. Pra você, já, querido, supera, a filha tem que andar. Racing não é grande na Argentina. E o Alisson nem treinar, ele queria. Sim. Então é. Bom, gente, vamos embora para o final de semana. Escolheu a profissão errado. A partir de uma da tarde estaremos aqui. E fique ligado nas mídias sociais aí, porque daqui a pouco o Tiago Fernandes pode ter informações do Cruzeiro, principalmente. Abraço, Stefano Pocchi. Obrigado pela audiência aí. Tchau. 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 Tchau.